Ela te deu? Ela te deu? Vai pra aqui, irmãozinho. Não, deixa eu dividir pros outros pessoal tudinho. Você tá aqui, irmão, comendo tudo. Você também tem direito. Não, dona Zaya. Você não. Ela tá aqui. Nós estamos aqui enchendo a pança, todo tempo. Um, dois, três, nós estamos separados. É, ué. Aí vai falar pra outro, aí vai falar pra outro, aí vai... É, não pode levar, não. Aí... Ficou com medo. Não pode levar, não. Ficou com medo. Não, leva não, amor. Não, deixa aqui pra ela. É, mas ela vai ficar lá na sua casa, lá nos cantos. Leva aqui no meio, como é que ele tá aqui no meio? Leva aqui no meio Leva aqui no meio. Eu sei que eu não levo aí. Eu tenho uma tirada no meio, mas não sei lá. Não, essa aí é só da pro... pro Ganglo... Aí ele vai ficar tudinho. Bagaça. Tem a teca. Ó, a teca que vai amar.. E cadê do coisa, do jabuti lá, do Mechama? Não, da tranca ela já mandou. Não, é do jabuti Mechama, ó, o pai dele. O moreninho da gordinha lá. Ela já dei, é Mikael. Ah, não me dei Mikael? É cópia dele. É o Pacu, é o Mikael Pacu? Olha, eu tava vendo barulho ali, ó. Ele falou que eu queria que você tivesse tirado um dor no suco. Um macaco pegasse na sua mão. Então Mikael é o Pacu. O Mikael é o Pacu. Tem o Mikael, o Jonathan, a Teca, Mikael, Jonas e a Teca. Eu vim ao Vão embora, mãe. O que é preocupação? Eu vou desculpar. Eu vou desculpar.